O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre um tema muito interessante, que é o Alzheimer. Estima-se, né, pra você que ligou a televisão agora, que em torno, no Brasil, em torno de um milhão de pessoas e duzentos mil sofrem com Alzheimer. É um dado muito importante, né, e com essa preocupação nós convidamos o imaginologista, doutor Mário Caporal, pra conversar. O doutor já falou o que é a doença, os sinais, né, os sintomas. Doutor, e qual é a forma de tratamento, né? Descobriu, tem o problema, como que vai tratar agora? Perfeitamente. Então, o caso é o seguinte. Ao falar nessa doença Alzheimer, nós sabemos que ela tem estágios importantes. Tem um estágio mais leve, um estágio moderado, um estágio mais grave. E muitas vezes, esses sintomas, esses sinais, se confundem, principalmente no estágio 2, 3, ou do 4, com 3. Por quê? Quando a pessoa está num estágio mais leve, que são esses sintomas mais preliminares que surgem, a pessoa, nessa fase, que o diagnóstico deve começar a ser feito. E um método de diagnóstico importante, principalmente nesses pacientes, além do exame clínico, é fazer o exame neurológico e também, através de exames complementares, principalmente através de uma ressonância do cérebro, para ver como que está esse cérebro do paciente através da imagem. Mas eu gostaria de dizer também que o paciente portador de Alzheimer, com o passar do tempo, essa evolução pode durar de 5, 6, 8 anos, até 10. Se ele iniciar o tratamento mais precocemente, ele pode retardar esses estágios. Não evolui tão rapidamente e não tem as manifestações tão sérias como se não... naqueles pacientes que não fazem tratamento. Então, o paciente que faz o tratamento, que usa alguns medicamentos atuais que existem, muito importantes, principalmente no bloqueio daqueles neurotransmissores da cetilcolina, da noradrenalina, da serotonina, que hoje são usadas, importantes no tratamento dos pacientes de Alzheimer, Nós devemos ter também o cuidado com a evolução da doença, de ter muitas vezes o paciente é dependente de outra pessoa. Tem que ter um cuidador especial, porque com a evolução da doença, que é uma coisa lógica que vai ocorrer, porque o Alzheimer ainda não existe cura, podemos amenizar, aumentar a vida do paciente pouco mais, mas não existe cura. Os cientistas estão debruçados em cima desta doença para tentar buscar um medicamento que possa, talvez, corrigir. Mas como é uma doença silenciosa e lenta, onde essas placas se inicia e se depositam nos neurônios, e existe esse maranhado de neurofibrilales que formam nos neurônios, prejudicando devido à deficiência dessa enzima, porque existe uma enzima muito importante, uma proteína muito importante, que circula no sangue, responsável em transportar o colesterol para proteger as fibras dos neurônios de mielina. E quando há uma deficiência dessa proteína, é que ocorre, geralmente, a falta de proteção, e correndo a esse depósito dessas placas senis e esses emaranhados de neurofibrilales, causando essa atrofia. Então, com evolução do quadro do paciente, o paciente pode apresentar agressividade. Muitas vezes, já no estágio 2, ele já tem aversão, um dos fatores importantes que os familiares devem observar é que ele começa a não ter muito cuidado com a sua higiene. Uma aversão ao banho, muitas vezes se deixar e fica a semana toda com a mesma camisa, ou mais, não tem esse objetivo de cuidar. E agressividade, muitas vezes quando contraria qualquer coisa com a evolução, ele pode ficar mais agressivo. E o cuidado também com esse paciente em sair, deixar ele sair sozinho, porque ele pode atravessar uma rua e ser atropelado facilmente, porque ele não tem a percepção visual, a noção dessa conjugação neurovisual para perceber o risco que ele está passando. E também, com o passar do tempo, o paciente começa a ter o seu comprometimento neuromotor, dos núcleos motores, com atrofia muscular, com perda dos esfíncteres. Urina sem controle, evacua, sem controle. Por isso, dá necessidade de ter um cuidador. É muito importante, porque vai chegar uma fase que ele também não vai querer caminhar mais. Ele não vai querer mais caminhar, ele vai querer ficar só deitado. E tem que ter o cuidador. Hoje também existem benefícios através da previdência social, que o paciente que é portador dessa doença, é só a pessoa procurar para ver dos benefícios que pode ter naqueles que são portadores da doença de Alzheimer, na ajuda de custa. E também, muitas vezes, ele tem que ter um curador também. Há necessidade, muitas vezes, da família colocar um curador, uma pessoa que possa administrar, responder por ele. Porque os atos que são praticados por ele, se não forem impedidos juridicamente, tem valor. Mas no momento que ele for interditado das suas funções lógicas, aí sim, não tem valor o que ele fizesse, se ele for interditado juridicamente. Porque é uma necessidade que se passa naqueles pacientes infelizmente portadores da doença de Alzheimer. Porque ele tem as suas funções cognitivas, como eu falei, intelectual, a sua memória, afetada e, com o tempo, também a sua função motora. Então, o Alzheimer é isto. É essa doença, talvez a causa mais importante da demência, que acomete a pessoa, que infelizmente ainda não temos um fator causal definitivo, por que ocorre isso, por que essas enzimas se alteram, por que existe esse depósito dessa placa senil, por que existe esse emaranhar dos neurofibrinos, por que existe atrofia dos neurônios. Então, os cientistas estão debruçados nesta pesquisa. Acredito que com o tempo, se Deus quiser, haverá de chegar a uma conclusão exata para curar ou evitar que a pessoa tenha a doença de Alzheimer. Ótimo, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e por compartilhar conosco os seus ricos conhecimentos. Eu que agradeço e estou à disposição, sempre. Eu creio que podemos dar um breve esclarecimento sobre a doença de Alzheimer e que as pessoas possam compreender o doente e ter carinho com ele. Porque muitas vezes ele também vai perdendo a sua memória, a sua consciência, a sua lucidez e tem que ser bem tratado para evitar complicações. O programa Estação Saúde de hoje termina aqui, mas você pode continuar sugerindo temas através do e-mail estação-saúde.unisultv.com Sempre em nome da loja Quer Quem Brulho e Quem Me Veste. Se você procura por um look legal, vá até a loja. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti